Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem curtinho Eu vou responder a tag não me provoque Então, vamos lá? São perguntinhas e estão aqui no celular Então, vamos começar 1. Você é calmo ou estressado? Quando eu era mais nova, assim, eu era bem mais calma Mas hoje em dia eu sou muito mais estressada O que tira você do sério? Eu sou uma pessoa um pouco complicada Muitas coisas me tiram do sério A coisa que mais me tira do sério é quando uma pessoa não respeita a outra, sabe? Ela fura fila, ela fala muito alto, ela deixa a música muito alta Ela fica soltando fogos quando não é ano novo Esse tipo de coisa, sabe? Porque você não conhece a rotina da outra pessoa, né? Você não sabe se ela é enfermeira, se ela precisa de dormir, enfim Eu acho que a pessoa tem que agir pensando no outro, né? Não fazer barulho pro outro, enfim Não jogar leixo na rua, essas coisas 3. O que a sua família faz que te deixe irritado? Quando eu morava com meus pais Eu lembro que eu ficava muito irritada, assim Nós éramos em 5 e tinha, sei lá, uma caixa de bombom E aí todo mundo comia tudo E assim, não pensava em quem não tinha comido, às vezes Ou não sabia, ou era muito goloso, enfim Então aquilo acabava, né? A caixa de bombom acabava e podia ter pessoas que não tinham comido, né? Então esse tipo de coisa, assim, me irritava bastante Que entra naquilo de você não pensar no outro Hoje em dia eu moro com meu esposo E o que mais me irrita Eu acho que quando tem muita coisa pra fazer 4. Por qual motivo você e seu namorado mais brigam? Seria com meu esposo Eu acho que a gente briga quando eu fico muito irritada E começo a meio que descontar nele Aí... E é uma bola de neve, né? Porque eu tô estressada porque tem muita coisa pra fazer Ou alguma coisa, assim, que me irritou muito Enfim Normalmente... Mas normalmente é isso Quando eu tô muito irritada Aí a gente começa a brigar 5. Já brigou com seus amigos? Já, né? Quem nunca brigou com os amigos, né? A gente briga com quem tá próximo E com quem a gente gosta, né? Normalmente 6. O que mais te incomoda na internet? Tem muita coisa que me irrita na internet E duas coisas que me irritam mais A primeira é quando uma pessoa Ela não pesquisa direito Ela não busca outras informações Acaba falando coisa que não sabe Eu já fiz isso E eu acho isso muito ruim, sabe? Porque a internet é uma ferramenta de informações Então bota lá no Google A coisa que você tá em discussão Pra saber um pouco mais E outra é quando a pessoa te julga muito, sabe? Por exemplo Vou dar um exemplo aqui meu Uma moça viu uma foto minha Uma foto de unhas E falou que a minha unha era postiça Mas a minha unha não é postiça Então ela Não sei de onde que ela tirou Que a minha unha era postiça Ninguém falou nada Eu não falei nada Então como que ela sabe Que a unha é postiça Se não é? Tipo de julgamento Assim, você conhecer realmente O que tá falando Ou você olhar uma pessoa E já dizer besteira Você não sabe se Você não sabe da história Você não sabe de nada E já acaba julgando Assim, eu acho meio complicado Não gosto desse tipo de coisa Sete Já brigou Bateu em alguém? Nesse período assim De terceira Quarta série Que é uns oito Nove anos Na escola onde eu estudava Que é uma escola pública Tinha o Tinha o recreio E meninos e meninas Tinha mania de bater um no outro Não sei porquê Sei lá Essas besteiras aí Mas a gente se batia E eu era muito briguenta Naquela época Eu sempre fico falando Que eu era muito forte E eu bati em meninos Bati uns três Quatro de uma vez Então Então eu era muito violenta E até a quinta série Eu era mais forte da sala Inclusive mais forte Do que os meninos Quando a gente tirava Quando a gente fazia Braço de ferro lá Sempre ganhava Oito Qual foi a sua última briga Ou discussão E por qual motivo? Como eu moro com meu esposo Foi ele a última briga A gente brigou Foram tantas coisas A gente teve uma conversa longa Porque eu ando meio Eu ando meio estranha Eu não sei se é depressão O que que é Mas eu sinto que eu tenho Um bloqueio com muitas coisas Que eu me cobro muito Que eu acabo Acabo me anestesiando Das coisas Assim, sabe? Eu não consigo mais Ficar tão feliz com uma coisa Não consigo ficar tão triste Eu fico assim Flutuando Flutuando E isso é muito ruim E a gente tava conversando Sobre isso A gente ficou horas Conversando Enfim Uma conversa muito intensa E essas brigas Assim De casais Ou com amigos São com essas brigas Que a gente começa A se conhecer melhor Porque o outro te enxerga Sob um outro ponto Então Ele vai te apontar Alguns erros Que ele tá vendo Com esse retorno Você consegue se ver melhor Você consegue Falar Não É isso aí Realmente Porque como eu falei Eu sou uma pessoa Que não percebe direito As coisas E eu só percebo Quando tá muito escancarado Então ele me aponta E eu consigo ver Um pouco melhor Então essas brigas Me ajudam A me conhecer melhor A melhorar aquilo Que eu preciso Treinando dia a dia Pra melhorar A briga Ela pode se tornar Uma coisa muito boa Quando você tá aberto Pra ouvir o outro E tentar se E tentar criticar Com as coisas Que você tem dentro Pra encontrar um ponto De equilíbrio Vendo aquilo Que você poderia melhorar E é isso Essa foi a tag Não me provoque Vocês puderam perceber Que eu era uma pessoa Muito briguente Mas hoje eu sou uma pessoa Muito mais tranquila Ainda tenho os probleminhas A serem vencidos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Me dê um like Se inscreva no nosso canal Pra mais novidades Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau